Fui. Patrocínio Vega Turismo. Olá pessoal, bom dia, porque não é nem 7 horas da manhã, os três estão saindo. Nós estamos ainda no Vale Sagrado dos Incas e agora a gente pega um trem aqui e vai até Machu Picchu para depois pegar um outro trem que sobe a montanha de Machu Picchu. Gente, é tão bonito, é um clima tão bom estar no Vale Sagrado e eu não sei o que me espera, porque eu não tenho a mínima noção do que eu ainda vou encontrar pela frente. Quer dizer, eu tenho uma pequena noção, mas a gente quando viaja não consegue estudar tudo e por mais que você veja, por mais que você procure na internet, o fato de estar aqui, o clima, a música, as pessoas deixa uma viagem muito especial. Vamos conhecer Machu Picchu? A partir de agora você acompanha aqui no Casa Brasil, esse lugar que é incrível e é famoso no mundo todo. Vamos passear? Vamos embora, vamos pegar o trem. Aqui da estação de trem, onde a gente sai para Machu Picchu, a gente vê os Andes ao fundo, os Andes peruanos com muita neve ainda. É uma visão que não dá para explicar para você. Mas talvez com as imagens que a gente consegue fazer por Casa Brasil, a gente passe um pouco dessa emoção, friozinho gostoso e a gente vai passear. Machu Picchu nos espera, vamos lá. Dizem que o caminho desse trem é muito bonito. Deve ser, né? Dá uma olhada. E aqui já é uma boa surpresa da viagem. Eu esperava pegar um trem muito simples, porque a gente só pode trazer mala de mão pequena, porque o trem não tem lugar para mala de mão. Uma hora e quarenta até Machu Picchu. Mas olha que graça esse trem, gente. Ele tem até a janela panorâmica, para a gente ver as montanhas passando. Porque a gente está no Vale Sagrado, onde é um vale todo, repleto de montanhas. Olha que bonita a decoração dele. Todo mundo muito confortável. As meninas vão lá lendo, descansando. E a gente vai vendo montanhas. Por um teto panorâmico. Bacana, né? O trem é muito confortável, muito gostoso. Chegando em Machu Picchu não é outro trem, não. Pelo que eu entendi agora, a gente vai pegar um ônibus. Olha, vou mostrar para vocês. O compartimento de malas é pequeno, né, Cris? Só dá para a mala pequena mesmo, né? E essas são tão grandes, hein? Olha, o tamanho de mala de mão que a gente tem que trazer. Então, além da sua mala normal para ficar uma semana, você põe dentro da mala uma mala mais ou menos desse tamanho. Porque você fica dois, três dias fora. E o trem não tem espaço, olha, gente. Não tem sequer aquele bagageiro superior para pôr mala. Porque a vista é panorâmica. Então, o único lugar de malas é aqui. Tá bom? Vamos viajar? Vamos embora? Montanha com gelo de um lado, rio do outro. Esse é o caminho para Machu Picchu. Gente, de uma hora para outra, a paisagem muda. É incrível isso. A gente sai do clima de serra, de montanhas com gelo e entra na selva. Isso em menos de uma hora e quarenta de viagem. Em cinco minutos a paisagem mudou. As montanhas mudaram. O clima mudou. E a gente se sente entrando realmente na Amazônia. Olha lá. É, o Peru tem boas surpresas. Você precisa conhecer. E o Casa Brasil vai ficando por aqui. É, ficou um gostinho de quero mais. Fique tranquilo. No próximo programa, tem mais Casa Brasil pra você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.